Ei, tropa! Rokicho na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, tropa! E no videozinho de hoje eu vou tornar aqui o Manana, o Manana, não sei como se fala ao certo, tá? Aqui na Bênis, beleza? Então vamos tornar o carrinho na Bênis, tá? Então tropa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza tropa? Então vamos lá, né? Sem mais enrolação, já vamos entrar aqui no nosso carrinho e vamos fazer aí a nossa melhoria na Bênis, beleza? Então tropa, vamos lá! Então chegamos aqui, né? Vamos aí começar a mexer no nosso carango, tá? Então já vamos gastar na melhoria aqui, ó! É, 647 pila, né? Vamos fazer o quê? Vamos tunar isso pra lá! Vamos botar aí a suspensão dele pra ele ficar quicando, 100% de proteção, freios, vamos colocar no máximo, para-choque aqui, a gente vai escolher, né? Vamos ver qual modelo fica mais bonito, então vamos botar esse último aqui, vamos ver o chassi, vamos botar aqui esse daqui, né? O tanque dele, ó, tem um tancão lá de baixo, velho! Lona Bênis, dá pra mexer muita coisa, motor, vamos botar aqui, bloco do motor E caramba, o bichão fica grosso, hein? Colocar esse último aqui, filtro de ar Eita! Ó! Ah, vai ter que ser o qual? Agora dúvida, hein? Vamos botar esse turbão aqui, hein? Ventoinha grande E melhoria nível 4, né? Eita, o bichão tá nervoso, hein? Vamos meter um escape agora, né? Saída gêmeas Pô! Esse low rider aqui vai ficar da hora, hein, galera? Vamos botar aqui, ó Ar em chama E esse aqui vai ser low rider raiz, hein? Grade do farol Buzina não vou pôr, não Hidráulica Vamos botar no talo aqui, né? Nossa, 275 mil Vambora, né, tropa? Tem que tunar, vamos tunar Design, vamos botar aqui Ver qual que fica mais legalzinho aqui, né? Estilo gangsta Vamos ver aqui Então vamos lá Vamos ver aqui qual que vai ficar top Vamos botar esse de oncinha aqui Vamos botar uma corzinha aqui bem Bem chamativa Já que é onça Vamos meter um laranjado Vamos ver Aí, é isso aí mesmo Laranja Fechou, moleque Nossa senhora, hein? Que ostentação Vambora Vamos ver agora os enfeites, né? Vamos escolher uma aqui Vamos ver qual que vai ficar legalzinho Se bem que todos aqui são maneiros, né? Acho que vai mais do gosto de cada um Então vou ver um aqui Olha lá, velho É muita opção, cara Você fica até meio perdido aqui Vamos ver qual que vai ficar legalzinho Nossa, bateu uma dúvida aqui, hein, galera? Acho que depois eu vou ter que mudar a cor do painel ali Só pra dar aquela combinada aí com esse nosso enfeite aqui, hein? Então deixa eu ver aqui Acho que eu vou botar do Space Monkey aí lá Vamos lá Deixa eu ver se é o Space Monkey mesmo, tropa? Esse aqui também, mas tá meio sem graça Então vamos botar aí, ó Esse aí Vambora Mostradores Olha lá, cara Dá pra mexer no painel Então vamos ver aqui É... Bastante coisa que tem aqui, hein, galera? Vai ser esse caveirão aqui, ó Beleza Volante Vamos ver qual que fica mais bonito Nem sempre o mais caro é o mais bonito, hein, tropa? Então vai a gosto aí De cada um, tá? Eu vou ver um que eu vou achar maneiro aqui Tá vendo? Esse último aqui eu não achei tão legal Achei esse aqui mais esportivo, mais maneiro Então vai ser esse aqui mesmo que eu vou colocar Como os câmbios, né? Vamos ver os que tem aqui É, já vi que vai ter que ser a bola de sinuca A bola de sinuca ali já é clássica, né? Do Slow Ride Então vou ter que botar ele lá Esses outros aqui não tá muito legal, não Então nós vamos botar logo O bolão O bolão de sinuca Que é mais o clássico aí do Slow Ride Esse aqui também Pedra preciosa Ficou meio sem graça Se fosse um verdão esmeralda Ficaria mais legal Então vai ser Sinucão aqui, ó Bola 8 Então placa de enfeite Ó, tem um negocinho ali atrás ali Galera, mas eu prefiro esse carro Com o teto, tá? Eu não gosto dele assim conversível Eu acho mais maneiro aí Com o tetão, tá? Cada um Prefere de um jeito Tem gente que gosta dele aberto Eu gosto já dele tampado, tá? Não sou muito fã dos conversíveis não Então vamos ver aqui um Um ledzão no painel Que vai combinar aqui, né? Vamos ver É muita opção que tem pra customizar, galera Vamos ver, tem um vermelhão Torino Beleza Vamos mexer agora nos faróis dele Botão de xenon Kit de neon Vamos botar no carro todo E vamos botar a luz negra Depois eu É, depois a gente vê Como é que vai ficar no final aí Estampa Vamos ver Ih, caramba Daora as estampinhas, hein? Olha Uma mais chique Que a outra Olha essa aqui, olha Maneiraço, velho No arco-íris Parece que combinou bem com a Com essa DLC Summer aí, né? Eu acho que vai ser esse verdão aqui, hein? Tropa Também bem gostei desse aqui, hein? É, vai ser esse verdão mesmo Então vamos botar a plaquinha aqui, ó Vamos ver qual que fica legal aqui Vamos ver Acho que vai ser essa última aqui mesmo Clássico dos Magnetics Chamas Essa mesmo Vamos ver outra aqui Vamos botar Vamos ver as que tem primeiro, né? Mas eu acho que já vai ser a logo da Bênis ali Com a placa preta, hein? Pra combinar com o carro É, vai ser a da Bênis mesmo Vamos lá Bênis Deixa eu ver aí Preto é essa aqui Tropa E a placa traseira, né? Amarela no preto Então vamos lá agora Pintura Cor primária Vamos ver as cores que tem aqui Eu acho que eu vou manter, cara O pretão mesmo Que vai ficar mais da hora, hein? Tropa Porque Esse verdão aí Com uma outra cor Acho que não vai combinar, não, né? Acho que o pretão vai ser maneiro Esse marrom, não Ficou legal Vamos passando aqui É, vai Azul da meia-noite Talvez Mas eu acho que não Vamos botar o pretão mesmo Vamos passando aqui Só pra ver qual é das cores Olha lá Não fica legal Vai ter que ser Nossa Muito papagaiado Amarelo Com verde aí Nossa Gostei não Então vai ser lá no preto mesmo Sem discussão Vamos botar logo O pretão com carbono Esse mesmo Pro secundário Deixa eu ver o que que tá mudando Interior do banco Então vou botar preto, né? Pra combinar ali, né? Pra senão Laranja Com uma outra cor também Não vai ficar legal Não vou nem enrolar aqui não, galera Vai ser o preto mesmo Cor interna Ah, não dá pra mexer aqui Ah, então vamos mexer pra combinar, né? Troca Vamos botar uma cor mais escura aqui Vamos botar Esse vermelho aqui, ó Vermelho vinho Pra dar um destaque aí Ó Até que ficou show agora, hein? Ficou menos papagaiado Sem teta Então vou botar esse teto personalizado 3 aqui Transmissão de corrida Né? Vamos vir aqui em porta-malas Eita Alto-falante triplo Vamos botar no talo aí Instalação Tubo, né? Vamos meter as rodas da Bênis, né? Estamos tendo no carrinho da Bênis Então vamos dar a moral Pra Bênis original Motorworks aqui, né? Então vamos ver aqui Uma rodinha que vai ficar top aqui Então vamos lá Estamos aguardando aqui Vamos ver Essa aqui tá maneira Essa aqui também tá da hora, hein? Só que eu acho Que eu vou botar Uma cromada Essa aqui Ficou da hora, hein? Beleza Cor da roda Vamos meter Pretão Pretão mesmo, né? Então vamos ver os pneus aqui Design de pneu Ó Tem as linhas brancas Tem os patrocínios aqui Vamos botar um branco Mas vamos botar fininho Não gosto muito brancão assim não Não acho muito legal não Não gosto mais de detalhezinho Mais simples aí Vai ser esse daqui Melhoria de pneu A prova de bala Fumaça do pneu Cor do comando Que vai combinar Com o verde do carro E vamos ver aqui Janela Vamos botar Fumei escuro E tá pronta a nossa caranga Tropa Olha aí Como é que ficou Ficou da hora Esse low ride, hein? Ó Caramba O motorzão ali, ó Ligado Funcionando a correia ali A corrente dele, né? Caramba, ó A hidráulica Caramba, ó Carrinho Ficou da hora, hein? Deixa nos comentários aí O que você achou Dessa tonagem aí Tá aqui Da Bênis Galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse Tannen Beleza? Então eu comprei esse carro aí E fiz a tonagem Pra trazer pra vocês aí Que estavam me pedindo Uma tonagem Do carro da Bênis Beleza? Então, Tropa Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí Já se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E explode Botão do like Valeu, Tropa